Boa tarde, né? Bom dia, vou começar isso com boa tarde Esse vídeo vai começar boa tarde, porque a gente saiu lá do camping onde a gente estava no encontro de... Cesaro Lange Da família Piluá, a gente saiu hoje de manhã, mas só começamos a fumar agora à tarde Então, a gente está descendo uma serrinha aqui É, descendo uma serrinha no supermundo é que nós estamos Descendo uma serrinha aqui, nós estamos indo lá para o litoral de São Paulo, Canané, Ilha Comprida Para depois a gente pegar a 616, a 101 lá, né? Para ir para Santa Catarina E colocamos o GPS, mas como a gente não conhece nada Vem uma serrinha tensa aqui, olha aí, joga para frente para te ver aí E põe serra nisso, né? Olha ali o GPS Olha aí, 30 quilômetros de serra, não termina mais, meu Deus E ainda para ajudar, agora o Popeye começou a vazar água, eu acho que é na bomba d'água Deve ser a junta ou alguma coisa na bomba d'água E a gente já parou agora aqui, consegui Olha o buraco Então, aí paramos ali, já colocamos água E aí tem que ficar de olho na temperatura Agora é a hora que eu chegar lá embaixo, que eu achar uma oficina aí Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a nossa bomba d'água Olha a buraqueira aí Um caminhão aqui atrás querendo passar, igual um louco Da cabeça Cheio de galão de água A estrada cheia de curva, cheia de buraco e o cara quer me passar aqui de qualquer jeito Olha lá Conseguiu passar o atentado que estava incomodando atrás de nós Olha lá, olha lá, olha lá Está pulando tudo Tive que frear para ele passar Como é que está a nossa temperatura? A temperatura está gelada, o motor agora está sossegado De boa, então A hora que começar a subir eu paro de novo, jogo mais uma água e assim nós vamos indo Está sussa com o meu pai Está sussa, né, Renata? Está sussa, Renata O carro está sussa, mas eu estou tenso aqui Olha aí, ainda está travessa, fome na frente Eu sempre confio em ti Eu te conozco Só o nome Me diz que me ama quando há nubes grises Pero me saludan mal as olas do mar Ela é muito bipolar com tantos matizes Quando ela diz que está bem, pensa que está mal Ela diz que está bem Conseguimos chegar a CC a partir da serra Aleluia Deu tudo certo, agora pelo menos a estrada, mas sem serra E a gente também queria já agradecer com todo o carinho que a gente recebeu no encontro em Cesario Lanche No encontro da família Pilar É isso aí, todo mundo que esteve lá A gente pôde conversar um pouco, trocar ideia, pessoas que a gente nem conhecia, né Já conhecia nós pelo canal e pelo Instagram Foi muito legal a gente receber essa galera lá E a gente foi meio de surpresa porque a gente teve uma mudança na nossa rota devido a um trabalho com o blog do Cesario E deu certo de passar lá bem no dia do encontro Então quando o encontro aconteceu, nós já estávamos lá na verdade E foi uma surpresa para nós e para muita gente que não sabia que a gente ia estar lá E agora meu pai está indo lá comprar banana Porque as nossas estão bem verdes Bem verde Não é mãe? Não acredito Que tu trouxe um caixa de banana Era a banana que vocês queriam? Meu Deus Palmito e banana Quanto custou? Doze A banana, só a banana Palmito e banana Vamos tentar comer a semana toda E ele falou que não pode virar o caixa que elas caem tudo ao contrário Palmito, banana e formiga Que é que você bem que não tem Ah, meu Deus Que é isso 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 Então galera Finalmente chegamos na BR-116 Ainda estamos em São Paulo Agora estamos na cidade de Registro Paramos aqui no Poço do Grau Para jantar e dormir aqui Para amanhã a gente seguir viagem Fizemos 250 km hoje Lá do encontro lá de Cesaro Lange até aqui E aqui eu quero mostrar para vocês uma pegadinha Que o GPS às vezes faz com a gente Principalmente quando a gente não conhece a estrada A gente colocou lá o trajeto de Curitiba Quando eu saí lá de Cesaro Lange está aqui Eu coloquei o trajeto para ir para Curitiba Ele deu duas opções aqui Na verdade lá tinha dado três Mas era praticamente a mesma coisa aqui Ou eu ia por essa BR-373 lá Ou a gente vinha por aqui A gente acabou vindo por aqui Só que a gente não sabia Que tinha quase 30 km de serra Subida e descida A gente atravessou essa estradinha aqui Nós atravessamos aqui Por Votorantim Atravessamos por aqui E aqui que era aquela serrinha Que a gente estava passando lá Está a Piraí Olha só Um monte de curva e de cotovelo Que tinha aqui A estrada era bem tensa mesmo Então a gente atravessou tudo isso aqui Para chegar aqui agora Na 116 em Juquiá Nós pegamos a 116 já em Juquiá Lá por cima eu não sei como que era Mas dava seis horas por aqui 6h36 e por lá dava 7h32 Então quer dizer Por aqui era mais rápido Apesar de por lá ser 50 km a mais Ou quer dizer A menos Lá era 50 km a menos E mais demorado Então eu fiquei com medo De ser uma estrada muito ruim Eu não conheço por lá Como que era Passando lá por Capão Bonito Por Ribeirão Grande Ribeira Tunas Até chegar lá em Curitiba Acabamos optando por esse aqui Pegamos a serrinha Mas fazer o que? O importante é que a gente conseguiu Chegamos até aqui E seguindo viagem É isso aí Agora é uma estrada que a gente já conhece Antes a gente não conhecia Isso na viagem acontece muito Agora a próxima vez que eu estiver de São Paulo para Curitiba Eu já sei que essa estrada tem uma serrinha pelo caminho Coloquei o feijão de molho aqui Vou cozinhar esse feijão daqui a pouco Vou mostrar para vocês o posto que a gente parou Para passar a noite Vou tentar ver Então aqui ó É um posto BR Que a gente vai passar essa noite aqui Parece ser bem tranquilo Já abastecemos E vamos ficar por aqui Amanhã a gente segue viagem para o Paraná Bom dia galera Bom dia Começando mais um dia Agora nós estamos seguindo para o Paraná Acabamos de sair aqui de registro Onde a gente dormiu lá no posto do Grau Encontramos uma galera lá Tinha uma combinha Tinha outro motorhome Dormiu lá também Estamos indo O pai está seguindo Se comportando bem por enquanto Apesar do vazamento de água Ainda está Vamos completando a água E vamos andando Até achar um lugar para arrumar E agora a gente vai ter que comer mais ou menos umas 10 bananas por hora Para poder dar conta Da quantidade de banana que o Reginaldo comprou na estrada Dá-lhe comer banana agora Né Renan? Também que o Renan gosta Eu sou um saco e pra comer tanto É, mas estamos virando macaco Para comer banana né Renan? Banana frita, banana com vida Farofa de banana E batida de banana Batida de banana Banana esmagadinha Canela Opções ainda não falam né Subidinha da serra aqui Uma paradinha para colocar água Que deu uma subida lá na temperatura Foi até quase no 90 Aí eu já abasteci aqui Deixa eu ver como é que está agora Aí tem que deixar ele ligado E abastecendo a água Daí ela vai baixando Vai baixando Vamos ver como é que está Está bem ferrujado aqui o meu A minha água Mas eu já coloquei aditivo E parece que nada resolve Mas agora está certinho Agora vamos seguir viagem Para chegar no Paraná Eu vou parar numa oficina e vou arrumar O papai não tem freio de mão A André tem que descer E colocar o calcinho Debaixo da roda Coloca o calcinho Debaixo da roda E a gente Para ele não descer né Olha a serrinha aí ó E o Renan vim só de boa né É Está nem aí né Acabamos de passar a divisa São Paulo-Paraná Já estamos muito próximos de casa Ali o papai Então voltando para casa O papai está guerreiro E essa serrinha que a gente passou agora A gente não sabia o nome Qual é o nome da serra Renan A gente passou o nome da serra Serra do Azeite Serra do Azeite Por isso que é muito perigosa Essa é a terceira vez que a gente para Terceira e última Eu vou parar lá na frente E eu vou mandar arrumar isso aqui A gente para para colocar a água No radiador Então galerinha Desmontei metade do papai aqui Para poder chegar no motor né Porque tem que abrir essa tampa aqui ó Que fica lá embaixo do banco do Renan Que fica amarrado com uma cinta Toda aquela história né Aí cheguei aqui Acabei de descobrir que na verdade Não é a bomba da água Meu problema é menor do que eu imaginava É essa mangueira que está furada ó Essa mangueira aqui está vendo Ó Aparentemente é só trocar essa mangueira Que o papai para de vazar a água Tá Eu não parei antes Para abrir o capô e olhar Porque eu pensava que era bomba d'água Porque ela escorre aqui ó E vaza bem ali embaixo Tá Bem embaixo dessa polia Era onde a água escorria Então eu deitei lá embaixo Com a lanterna e tudo E olhava a água escorrendo Daquela polia ali Ó Bem aonde está aquele negócio Que eu acredito que seja bomba d'água Isso aqui ó As minhas mangueiras estão bem ruim né Bem ressecadas ó Eu vou ter que trocar todas essas mangueiras aqui Mas eu vou trocar essa primeira Que está rachada aqui E depois eu vou ver mais pra frente Se eu consigo encontrar as mangueiras Porque Aquela Essa mangueira aqui ó Essa mangueira aqui toda curvada Tá vendo ó Essa aqui eu já procurei em vários Autopeças E não encontrei essa mangueira aí Por isso que eu não troquei ela ainda Mas ela não está vazando Ela está bem feinha Mas não está vazando Então a gente está sempre de olho aqui Pra ver se tem alguma normalidade né Motorzinho do papai está aí Está guerreirão Está dando um vazamentinho de óleo aí Mas é normal pra motor velho né Então eu vou ver se consigo trocar essa mangueira Aqui no posto onde eu estou Tem uma Uma autopeça Tem uma oficina Vou ver se eu consigo sair ali E comprar essa mangueira Ou se alguém me dá um pedacinho de mangueira Vamos ver o que que acontece Pois é galerinha Na cagada Olha só o que que eu tinha guardado No meu No meu porta-mala Alguém me deu essa mangueira Não lembro quem foi Eu uso ela pra encher a caixa d'água Quando não dá pra entrar com Com a água Pelo bocal Normal lá do Da caixa Eu entro pelo suspiro com ela Emendo outra mangueira nela E ela serve pra mim Deixar a mangueira mais grossa E eu guardei essa mangueira Alguém me deu Eu acabei guardando Não lembro se foi o Beto Não lembro quem foi Mas olha aí Olha aqui Vai cair igual uma luva Aí depois Claro Depois tem que trocar Essa mangueira toda Porque ela tava emendada Bem aqui ó Tá vendo? Ah não Não tá vendo nada Porque eu não tô filmando né Olha aqui Ela tava Bem aqui Tava emendada Então mais pra frente Eu vou ter que trocar Essa mangueira todinha Até lá no final Ela já foi emendada Problema resolvido Olha lá Consegui emendar a mangueira Só precisei comprar Abraçadeira nova Porque ela tava escorrida Mas deu tudo certo Não vazou mais ó Joia O pai agora Vai pra estrada novamente Vamos lá Durou mais 20 mil quilômetros A mangueirinha agora Reginaldo e Sejambras Vamos lá gente Então galera Dos quase 20 mil quilômetros Rodado Esse aqui foi o primeiro posto Que o frentista Ofereceu lugar Pra nós descartar O nosso esgoto Do motorhome Embora a gente não tenha Aquela caixa de detrito Né O nosso vaso é portátil Mas o frentista ofereceu Se a gente quisesse descartar Tem lugar próprio pra isso Olha que bacana Todo posto devia ter isso É bem legal É uma coisa nova pra gente Não tinha acontecido isso ainda É Esse posto aqui É a rede de postos Pelanda É o primeiro posto Depois que a gente desceu A Serra do Azeite De São Paulo pra Curitiba Na 116 É o primeiro posto deles Da rede Pelanda Depois que o papai ficou pronto Que o Reginaldo conseguiu Arrumar a mangueirinha Que tava vazando água A gente seguiu viagem Até esse posto aqui E nesse posto aqui A gente ficou por dois dias Pra trabalhar um pouco Editar os vídeos Colocar algumas coisas em dia Em dia E agora a gente resolveu Seguir pra Lages A gente tava em dúvida Sobre o nosso roteiro Mas decidimos ir pra Lages Vou mostrar pra vocês Cafézinho da manhã Antes de seguir viagem Bom dia galerinha Olha a bagunça aí Olha isso aqui Quem conhece A gente tem usado bastante Pra fazer as torradinhas Fica uma delícia Não gasta gás Não gasta energia E o Renanzinho Assistindo um pouquinho De desenho Vídeo Vídeo Ele faz isso sempre Antes de A hora que acorda E agora vamos seguir viagem Vamos andar mais um pouquinho Pra chegar lá em Lages E agora a gente vai aproveitar Pra conhecer o campo E da família X X Primitivo X Primitivo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pica pica Pa' tus supuestos amigos Como quieras Y si quieres Lo hacemos A tu manera Y solitico Nos dañamos El corazón Duele bien Cabe